Fala galera, vamos te seguir no canal do Fazer React e hoje faremos o react do canal MHrap O rap mais insano dos vilões DBZ e DB Super Rapaz, vamos lá para o react, já vai me seguir no Instagram, muito importante você me seguir E já vai deixando seu like, compartilhando, inscrevendo no canal Então vamos lá para o react 1, 2, 3, 4 Esse cara é foda Hey MHrap novamente Eles dizem pior inimigo Eu sou o meu vilão favorito Entenda que é o fim da sua vida Quando o infim se depara comigo Eu gosto de ser vilão, porque eles temem a mim Se existe início e meio, sou quem vos trarei o fim Favorito do sofrimento, seu sangue é vermelho assim Porque eles correm, percorrem cores em tom carmesim Eu sou por insanidade, vou maluatir por completo Sou traiçoeiro e sinistro, mas eles gringam perverso Se vejo corpos caídos, então eu tive sucesso Eu quero o mundo e a morte de qualquer um no universo Eu sou o maior vilão que esse mundo já viu Sem piedade nas veias, percorre o sangue tão frio Meu coração é de pedra e os sentimentos vazios Veja a frieza na face, perceba a índole, viu? Eu sou o Imperador Friza, fim do planeta vendida Vivos colteiras, esferas e eternidade da vida Fiz o princípio da massa chorar como garotinha Namekusei e Kuririn tiveram o que merecia Eu tenho dão e o talento, nunca tive treinamento Mas renomado no mundo como guerreiro Mas forte, resisti ao sofrimento, só de inquidão eu aguento Irão sofrer e se arrepiar com a pior das mortes Na forma base eu me elevo a cada transformação Com 100% da força, poder de luta, um milhão No meu retorno eu supero com o auge da evolução Frieza dourado aparece causando mais aflição Sobre ele intensificado no torneio do poder Se eles desejam a morte, meu prazer é conceber Direi e o seu orgulho ainda vão desaparecer Fibro lhe esconde sua força, seu pai precisa morrer A era dos androides, 19 e 20, chegou Antes da morte, Mark Gero se automodificou Seriam esses androides que Mirai Tricks falou O verdadeiro inimigo ainda não despertou Ciborbes modificados como a aparência humana Inteligência e virtude de natureza profana Arma criada e moldada pra ser um nero robô Que obteve a liberdade matando seu criador Eu tô programado com dor de marrar Vou ter cifreza rápido no C Com o objetivo de assassinar qualquer ameaça que aparecer Nem sei a ti pode ser que parar A meta deles é Goku morrer O novo androide vem a despertar Buscar de cobrir e excitar o dever E eu voltei ao passado buscando achar os androides Porque meu maior desejo era os absorver Mudando o nível e a forma buscando o auge do porte da forma rara completa que eu sempre quis obter Apenas olhando eu já adquiro a habilidade de um guerreiro Z Anulei 17 e me fortaleci em posse da 18 e vi meu que ferver Estava perto de ter o triunfo até seu gorro conseguir me deter Meu topo expulsou um androide 18 e assim perdi a forma completa e o poder Perto da morte Me em autodestruição Vão tentou me teletransportar mas sua vida e esforços se foram em vão Eu retornei com a forma perfeita e agora no auge da evolução Só o poder do meu seu júnior já o saudar em obter a ação Eu não vou morrer nem vou me conter Perfeito é o poder ninguém pode deter O fim de vocês está mais do que o próximo sinto que podem se desesperar Só o poder máximo que me habita Kamehameha Existe o seu poderoso trazido por BBD Em sua primeira forma era o cruel que de Boo Voltou a vida graças aos esforços de Babidi O Ultra Boo ganhou vida se unindo ao Caio do Sul Fete Bissurja absorvendo o Supremo Caio E expulsou seu lado mau assim nasceu e viu Boo Que o transforma em chocolate sai dali vencedora Após comer aparecia a reversão Super Boo Com pico novo em context a nova transformação Madimbo Pículo surge após o fim da união Super Boo místico nasce em nova absorção Fazendo frente ao guerreiro Super Vegito Fusão Eu poder abrir camadas para uma outra dimensão Posso me regenerar não importa o quanto atingir Se tenho fome você será só uma refeição Eu posso te degustar e você nem vai sentir Me cansei desses humanos e de seus pecados Seus atos me fazem querer não só eliminá-los Sem deuses da destruição Eu confuscaria até os anjos e ninguém estaria no caminho Num corpo imortal zero humanos é o meu objetivo Eu vou absorver sua energia pra mim Se já me temem esperem eu me rejuvenescer O devorador de planetas me chamam assim E esse mundo ainda vai conhecer meu poder Trancafiado milhões de anos A patrulha galáctica se treme pois eu me libertei Mano aí voltando a magia e os recursos do universo Eu me vingarei Fala galera Cabo Que insano Cara Os rap dos vilões Frieza Os androids Cell Boo Goku Black E O Moro né Que é o Do mangá Cara Muito top Cara Eu gostei Do Black Cara Eu gosto muito do vilão do Black Cara Vixe Black Goku Black é muito foda Cara Muito foda Eu queria que ele voltasse Ele ou Cell também Eu gosto muito do Cell também Mas se fosse pra preferir Entre Cell e Goku Black Eu preferi o Goku Black Cara Muito insano Cara Muito insano Muito nostalgia Cara Esse rap Então Deixe seu like Compartilhe e inscreva no canal O link vai estar na descrição Vai lá Confere e não esquece de Compartilhar e se inscrever no canal Muito importante Se você não for inscrito E compartilhar Muito importante também E Até o próximo vídeo Gente